Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Advanced Steel. Nessa aula aqui eu queria só fazer uma breve apresentação, eu já mostrei em algumas aulas anteriores a vocês, mas eu quero só enfatizar mais aqui a respeito das folhas de projeto, tá bom? Então vocês vão poder ter acesso lá na pastinha base às folhas de projeto já devidamente plotadas, eu queria só fazer uma breve explicação a vocês. Então se a gente for lá, a gente vai ter aqui então acesso a todas as folhas do projeto, tá? Todas as folhas que a gente for gerando lá. E aí vocês vão poder abrir essas folhas, vão ter elas como referências para entender o que está sendo feito, ver se vocês estão fazendo tudo direitinho, se não esqueceram nada. Por quê? Tudo isso aqui eu ensino fazendo o curso, tá? A gente vai fazendo passo a passo, passo a passo, mas é claro que eu preciso também dar alguma liberdade a vocês. Então eventualmente alguma cadeia de cotas, alguma colocação de nível, eu falo, pessoal, isso aqui vocês fazem agora por conta. Então eu deixo aqui a referência final do trabalho, né, para que vocês possam entender até onde eu quero que vocês tenham cheio. Então a gente vai fazendo, fazendo, fazendo junto, 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 até que é o momento que eu coloco uma tarefinha para vocês. E aí eu vou deixar aqui, é claro, a referência, né, o resultado final disso. Especialmente para a parte de projeto de fabricação. A gente vai fazer então a geração dos desenhos de forma automática, a gente vai fazer a geração aqui dos nossos desenhos, a gente vai fazer a cota, eu vou ensinar para vocês, ou falando a respeito. Mas chega um determinado momento que eu coloco tarefas, né, e para que vocês tenham um feeling também de como fazer o detalhamento de estrutura. Então eu falo, pessoal, é assim, 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 e agora vocês fazem por conta. Mostra, é claro, né, até um pedaço. Mas para dar para vocês também essa autonomia e essa praticidade, né, essa forma de pensar em como detalhar uma estrutura metálica para projetos de fabricação, então coloco tarefas. E aí o resultado das tarefas vocês vão poder acompanhar aqui nas folhas finais dos projetos de fabricação, tá? E aí tudo isso aqui vocês vão ter acesso nessas pastinhas. Então na aula, se na aula a gente faz a geração de um desenho e eu deixo a tarefa para vocês, vocês vão ter acesso aqui depois então ao resultado final, tá bem? Então é isso que eu gostaria de deixar avisado a vocês. Lá na frente, no momento oportuno, vocês vão poder retomar aqui, claro que vocês podem já ir olhando agora, mas saibam que lá na frente, no momento oportuno, vocês vão ter acesso a essas folhas aqui devidamente detalhadas e preparadas para vocês tirarem as dúvidas de projeto de vocês, tá bem, pessoal? Até a nossa próxima aula.